Olá, o SBT entrevista hoje o prefeito de São Paulo, João Doria, que nos recebe aqui na sede da Prefeitura para essa entrevista. Prefeito, muito obrigado. Kennedy, eu que agradeço. Um prazer estar com você. Prefeito, você veio da iniciativa privada. São aí dois meses e meio que você está à frente da Prefeitura. Qual que é a diferença entre a administração privada e a administração pública? Está sendo mais fácil ou mais difícil do que eu imaginava? Mais difícil, naturalmente. Você tem regras, você tem instituições e, principalmente, você tem rupturas. Mas romper com padrões, com até ineficiência, lerdeza no setor público, exige coragem, determinação e obediência à lei, evidentemente. Então, é mais difícil sim. Mais difícil tirar do papel. Mais difícil tirar do papel, mais difícil fazer a máquina caminhar e, principalmente, criar velocidade, porque o senso de urgência foi perdido na administração pública, de forma geral. Na cidade de São Paulo, em particular, nós precisamos retomar qualidade de serviços e melhorar também a eficiência no tempo e no espaço. Prefeito, nós temos um tempo curto para fazer a entrevista? Então, já vou entrar num tema que é importante, que é o da velocidade nas marginais. A gente viu aí que, no primeiro mês de janeiro, foram 102 acidentes com vítimas, quatro atropelamentos e uma morte. E, de lá para cá, nos últimos dias, já se somaram mais duas mortes na marginal. No ano passado, a média mensal de acidentes ficou em 64, muito menor. Um gestor não deveria levar em conta isso como um sinal de alerta, que pode ter sido um erro, reduzir a velocidade nas marginais, prefeito? Não, porque esse aumento não se deveu à ampliação da velocidade, se deveu a outras circunstâncias. Nós analisamos isso com muito cuidado, Kenneth. E a Companhia de Engenharia de Tráfego, aqui em São Paulo, ela é muito bem constituída, é muito séria, é muito criteriosa. Aliás, a mesma que atuava com o Fernando Haddad. Nós não mudamos a estrutura, as pessoas, os engenheiros que lá estão, são os mesmos. Apenas trocou a presidência. E a gente séria, as mesmas que estavam, repito, há 4, 8, 12, 16 anos. E não houve nenhuma incidência de acidentes determinada pelo aumento de velocidade. Houve pela imprudência. Esse aqui é o ponto. Tanto é que nós vamos fazer uma campanha, utilizando rádio, talvez um pouco de televisão e as redes sociais, para estimular as pessoas a terem imprudência. Agora, levando em conta. Especialmente, só para completar, especialmente os motociclistas. Mais de 80% dos acidentes foram com motocicletas. Pois é, levando em conta a questão da imprudência. O que os especialistas dizem é o seguinte, ser imprudente a 70 km por hora é menos perigoso do que ser imprudente a 90 km por hora. Ou seja, a maior velocidade, quanto mais rápido você anda, maior chance de você ter ferimentos mais graves e de morrer. Portanto, a imprudência vai continuar. Não é a velocidade que está matando? A imprudência pode existir até com 15 km por hora. Com 20 km por hora, se você atropelar uma pessoa, ela vai ter ferimentos graves. Pode até morrer. Então, se for apenas pelo efeito contra a imprudência, vamos andar a pé. Não vamos ter mais automóveis em lugar algum, nem autoestradas, nem vias expressas, nem nada. Mas não comove esse argumento de que a velocidade... Não, não comove. Ela agrava o ferimento e aumenta o risco de morte? Não. Não, à medida em que os acidentes não foram provocados por isto. As autoestradas no estado de São Paulo tiveram, no ano passado, uma diminuição de 20% nos acidentes com vítimas, com vítimas fatais. E são autoestradas, onde o limite de velocidade vai até 120 por hora e não 90 por hora. Eu lembro a você e aos que nos assistem aqui no SBT, que as margenais Tietê e Pinheiros, na verdade, são uma rodovia. Ali é uma via expressa, é uma rodovia. Então, não fazia sentido você manter as velocidades reduzidas apenas sob a justificativa, ainda que legítima, da diminuição de acidentes e acidentes fatais. E volto a repetir, nenhum acidente que fatalizou três pessoas, e é muito triste que tenha ocorrido, foi por uma questão de velocidade. Agora, prefeito, nós tivemos um mês apenas, né? Digamos que, ao longo de seis meses, um ano, os dados mostrem para o senhor que houve, de fato, um maior número de acidentes, que as mortes são maiores. O senhor admite rever isso? Do ponto de vista da boa gestão, daqui a um ano, se os dados se confirmarem nessa linha, não deveria ser objeto de uma revisão? Kennedy, nós temos tantos problemas pontuais que não faz nem muito sentido você analisar aquilo que pode acontecer daqui a seis meses, oito meses, um ano. Tudo pode acontecer. Se vier a ocorrer, espero que não. Óbvio que compete ao poder público e ao prefeito reanalisar, sim. Você tem que ter competência para analisar as circunstâncias à medida em que elas vão ocorrendo. Mas tem muito tempo pela frente. É porque eu pergunto isso para o senhor, que o senhor é uma pessoa muito firme nas suas posições, mas o senhor é capaz de mudar de ideia se for convencido? Claro. Eu não tenho compromisso com o erro. O nosso compromisso é com o acerto. É fazer as coisas certas, no tempo certo. Não tem compromisso com o erro. E nem teimosia. Teimosia não é prova de sabedoria. A questão do subsídio para o transporte público. Segundo o Estado de São Paulo, foram 305 milhões no primeiro mês de janeiro. A previsão anual do orçamento, se não me engano, está em 1,8 bilhão. Nesse ritmo de 300 milhões por mês, em 12 meses, isso daí vai dar 3,6 milhão. Ou seja, vai dar o dobro. Para poder fazer subsídio, o prefeito só vai ter que cortar e já há sinais de corte nas áreas da saúde, da educação. Pergunto para o senhor também do ponto de vista da gestão. Não é um erro ampliar o subsídio que é pago por todo mundo e acabar cortando em áreas que elas beneficiam, sobretudo os mais pobres? Quem instituiu essa generosidade de subsídio não fomos nós. Foi a gestão que me antecedeu, mas que eu não critico. Até porque a minha responsabilidade é daqui para frente. Eu tenho que olhar para frente e não fazer críticas ao passado. Apenas para pontuar que quem criou esses benefícios, de maneira ampla, foi a gestão anterior. Eu julguei que, num país que tem 13 milhões de desempregados e uma cidade que tem 2 milhões e 200 mil desempregados e mais 3 milhões de pessoas subempregadas, não era justo, não era correto ampliar a tarifa de 3,80 para 4,40. Numa situação de flagelo social, você ampliar a tarifa nessa diferença, você provocaria uma circunstância, eu diria, de comoção social na cidade. Assumir o risco de manter a tarifa com o mesmo valor do ano passado, sem ampliar benefícios, sem ampliar generosidades, como foi feito no passado, e tratando de melhorar a eficiência do sistema de transporte. E melhorando também o combate à fraude. Nós perdemos mais de 250 milhões por ano com a fraude do bilhete único na cidade de São Paulo. Já pegamos fraudadores, graças a um bom trabalho articulado pela Secretaria de Segurança Urbana e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, através da Polícia Civil, uma quadrilha já foi presa. Só essa quadrilha foi responsável por 150 milhões de prejuízo aos cofres públicos por fraudar o bilhete único. O senhor pegou e falou que congelou em 1380. É o bilhete de uma viagem. Os bilhetes de integração, havia uma previsão de correção que está em discussão na Justiça, não aconteceu. Isso ainda está, eu diria, em discussão, porque envolve o governo do Estado com a EMTU e o sistema de transporte coletivo do Estado, através dos trens. Suplementar isso não é beneficiar os mais ricos que usam mais raramente um bilhete único e prejudicar os mais pobres que necessitam de fazer as viagens mais longas e, portanto, exigem uma má integração, prefeito? A sua observação é procedente. Nós temos que tomar cuidado e avaliar para que situações que venham a beneficiar os mais ricos ou os que tenham, não é nem questão de ter riqueza. Eu não entendo que os ricos andem de ônibus, mas aqueles que têm um pouco mais de posse, um pouco mais de condição... Você faz uma viagem com a escuta? Não há justiça social em que esses sejam beneficiados, em detrimento daqueles que estão com menor renda e menores condições. É preciso ter cuidado, você tem razão. O que o senhor pretende fazer, então, em relação a isso? Vai rever esse aumento, o bilhete de integração? Não, primeiro não é aumento. Nós estamos mantendo a tarifa em 3,80. Foi um esforço, está sendo um esforço grande para nós, reduzir despesas, melhorar o sistema para preservar a tarifa. Foi a única cidade, a única capital no país que teve a coragem de manter a tarifa no mesmo patamar em que ela estava o ano passado. Então, não haverá aumento. O senhor criou o prêmio nota do milhão. Tem uma previsão de que isso vai gerar 200 milhões em receita por mês para a Prefeitura. O Caio Megales, do Secretário de Finanças, disse isso. E ele afirmou que muita gente não ia retirar o crédito que usava para o IPTU. E que, portanto, tem um número de inscrição muito maior agora, que denota um maior interesse de fato pelo programa Nota do Milhão. Cresceu assim imediatamente. Lançamos o programa da Nota do Milhão e cresceu na mesma semana. Agora, quem quer trocar, quem prefere não participar de uma loteria, que depende ali, uma coisa aleatória, muito difícil da pessoa ganhar, e quer ir lá trocar o crédito dele, nem que seja para ter o descontinho do IPTU, por que não pode? Só a empresa, quando é corporativo, pode. Quando é empresa jurídica, pode, pode prosseguir. A pessoa física, não, até porque a maioria não trocava, porque isso era um fato. Então, é uma promessa... Mas não pode permitir para quem quer trocar, não? Não. Afeta muito a receita? Não, afeta e, vamos dizer, desorganiza o processo. A população gosta. Aliás, a sua emissora, quando fala de milhão, se há um especialista nisso. Tem lá o programa, exatamente. É o SBT e o Silvio Santos. A população gosta disso. E não tem nenhuma dificuldade, aliás. Facilita a vida da pessoa, inclusive. Porque basta, quanto mais ela acumula notas fiscais de serviço, cabeleireiro, manicure, pedicure, ginástica, valet park, estacionamento, mais chances ela tem de concorrer e ganhar. E um milhão faz diferença na vida de uma pessoa. Um milhão faz diferença na sua vida, na minha vida, na vida de quem está nos assistindo. 50 mil reais, 100 mil reais, embora seja um valor respeitável, não vai fazer... Para muita gente, é muito alto, né? Um milhão vai fazer bem mais diferença, porque muda e transforma a vida das pessoas. E quem respondeu positivamente? A população. Que em uma semana, desde que nós lançamos, fez assim, um salto extraordinário na solicitação de notas fiscais de serviço. Mas não é uma injustiça com quem quer pegar os 10 reais lá de crédito dele, não? Não. Se fosse, as pessoas não responderiam tão rapidamente. Perfeito. Os murais da 23 de maio, puxação, aqui estamos num ritmo acelerado, né? Acelerando. O senhor pegou e pediu para apagar alguns murais que estavam lá? Os que estavam puxados. Pois é. Por que não pediu para restaurar, para recuperar? Por que a prefeitura, aquilo foi um projeto feito na gestão anterior, por artistas, por grafiteiros, não teria sido melhor recuperar do que pintar de cinza? A cidade ficou mais linda com aqueles murais apagados de cinza? Para, querendo. O passado passou. O que poderia, deixou de ser feito. Nós fizemos um entendimento, primeiro, só utilizamos a limpeza sobre os painéis que tinham sido vandalizados por pichadores. Eu quero aproveitar para esclarecer a você, mas principalmente a quem nos assiste agora, que somos totalmente favoráveis à arte de rua, com grafiteiros e muralistas também. São duas artes distintas, mas ambas arte de rua. E totalmente contrários aos pichadores. Pichadores não são artistas, são destruidores. Destroem, inclusive, a obra desses artistas de rua. Eles mutilam e, por isso, ameaçam, inclusive, e usam os grafiteiros e usam os muralistas como escudo, porque os ameaçam, veladamente ameaçam. Eu vou destruir a sua obra. Se você não me defender, não me proteger, vou destruir a sua obra. E criam essa intimidação. E tentaram me intimidar também. Comigo não tem essa história. Estou aqui para comandar a cidade e fazer o que tem que ser feito. Os pichadores, e você viu, aprovamos em tempo recorde na Câmara Municipal de São Paulo, a mais vigorosa e efetiva legislação contra pichadores. É um tratamento extremamente duro. E não é duro só na aplicação da lei. É duro também na vigilância. Pois é, e eu tenho acompanhado. Mas muitos pichadores, eles se transformaram em grafiteiros. Ótimo, vem. Você me dá a oportunidade, inclusive, de dizer àqueles que estão nos assistindo, se você, eventualmente, é um pichador, mude de profissão. Muito rápido. Pois é, o grafite acaba sendo uma porta de saída da pichação e uma entrada no mundo da arte. Isso, e no mundo da formalidade, no mundo da honestidade e no mundo da verdade. Então, venham. Isso vai ter o nosso apoio. Agora, prefeito, a realidade dos pichadores, muitos deles, são jovens da periferia, que vivem em condições precárias, falta de lazer. O que é isso? Você mora onde? Eu moro em Brasília. Em Brasília. Você gostaria que a porta da sua casa ou do seu apartamento fosse pichada? Claro que não, prefeito. Mas não se trata disso. Mas nós estamos falando de um fenômeno da juventude. A minha pergunta, deixa eu só concluir a pergunta e o senhor vai responder com a firmeza. Eu compreendo aí as ideias do senhor. É apenas uma discordância em relação a esse ponto, porque são muitos jovens da periferia, jovens pobres que podem ter um grafite. O fato de ser jovem ou não, jovem, desculpe, eu te interromper. Não, claro. Não justifica você cometer uma irregularidade. Mas eu só quero concluir a pergunta. Não justifica a agressão. Seria o mesmo que você dizer, não, com muito jovem pode agredir na rua. Não, não acho que justifica. Ele tem o direito de expressar o seu sentimento e agredir uma pessoa. Não, eu acho que correto. Transgressão não tem idade. O senhor está certo. Não justifica. Mas um prefeito não deveria ter para essa realidade um olhar mais social e menos policial? Ou seja, tentar atrair esses jovens de uma maneira, o senhor está transformando isso em uma guerra. Temos os dois. Eles são bandidos, eu sou muito duro. Ou seja, não é uma retórica, prefeito, muito agressiva para lidar com jovens que têm problemas? Não. É a retórica correta. Nós temos os dois. Aliás, acabei de dizer aqui, se você é um pichador e está nos assistindo, mude de profissão. Venha ser um grafiteiro, venha ser um muralista. Temos o MAR, o Museu de Arte de Rua, cinco. Nós temos na semana passada com os grafiteiros. Eles são os curadores do grafite em São Paulo. Mas junto com a prefeitura, é uma arte autorizada, né? Você não quer imaginar, você não vai imaginar que as pessoas vão fazer o que quiserem aqui em São Paulo a hora que quiser. Esse tempo já foi. Comigo, não. Mas é correto o poder público colocar limites a... Eu fui eleito para ser prefeito e não para ser condescendente. A lei aqui em São Paulo passa a ser aplicada em tudo. O tempo da condescendência já passou. Eu não sou condescendente. A lei, a lei, a lei para todos. O olhar social para esse caso... Já existe. Não, tem a escola do grafite. Estamos constituindo a escola do grafite no antigo Cinema Arte Palácio, aqui em São Paulo. Ainda neste final desse primeiro semestre, vai estar operando e funcionando com curadoria dos grafiteiros e uma ação de coordenação geral do André Esturno, que é o nosso secretário de Cultura. Vamos ter ali, inclusive, lojas e espaços para que a sustentabilidade do trabalho dos grafiteiros possa representar renda e oportunidade. Inclusive, abrindo um portal para que instituições, empresas, imobiliárias, indústria de construção civil, contrate os grafiteiros para que eles possam ter a oportunidade de trabalhar. Vou te dar um exemplo concreto agora. Estamos terminando a reforma dos banheiros do Parque do Ibirapuera. Estão todos deteriorados. Há mais de uma década que se não reformava, não eram reformados os banheiros do Ibirapuera. Estão sendo reformados. Custo zero para a prefeitura. O setor privado está pagando. Nós recomendamos que eles contratassem grafiteiros e muralistas para pintar as paredes desses banheiros com autorização da prefeitura. Foram contratados, estão fazendo isso. Cinco museus de arte de rua, cinco mares. Nós vamos ter mais de 120 grafiteiros no total sendo convidados e pagos pela prefeitura para realizarem este trabalho de forma organizada, positiva e construtiva. E mais a escola de arte de rua. Está claro o ponto do senhor. Está claro. Prefeito, a carreira do senhor e do Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos, elas têm pontos de conexão. Apresentaram o mesmo show na TV, o Aprendiz. O senhor usa muito bem as redes sociais para se comunicar. O Trump é um campeão lá no Twitter. O senhor usa bastante lá o Facebook e o YouTube. Encarna um discurso conservador na política, na questão lei e ordem. E os dois se apresentam como gestores e não como políticos tradicionais. Por que o senhor se incomoda com essa comparação? Não, eu não me incomodo. Apenas digo que eu não sou Trump. Quais são as diferenças entre o senhor e o Trump? Eu sou diferente. Eu respeito o Donald Trump. Ele é o presidente eleito dos Estados Unidos. Eu respeito todas as pessoas que se submeteram a uma eleição e venceram a eleição, mesmo que eu discorde delas. Aqui mesmo no Brasil tivemos o caso do Lula. Eu discordo frontalmente do Lula. Mas respeito. Ele esteve num processo democrático e foi eleito duas vezes. Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma. Duas vezes também. Eu tenho discordâncias amplas com ela. O que seria uma grande diferença do senhor em relação ao Trump? O pensamento, a forma de pensar, de agir. Eu não sou autoritário. Eu sou firme. Há uma diferença entre firmeza e ser autoritário. Eu acho que o presidente Trump, tomara que mude, acho um pouco autoritário demais. Na sexta-feira passada, quatro moradores de São Paulo entraram na Justiça pedindo que a Prefeitura seja impedida de receber doações empresariais. A Folha de São Paulo fez um editorial. Mas não, quatro ativistas de um partido político. Enfim, mas tem uma discussão na cidade. Teve lá a entrevista ao Valor em que houve um questionamento naquele momento em que o senhor falou do uso de vitaminas para o senhor e para os secretários. É de um empresário que é patrocinador do LID. Ou seja, não tem aí uma confusão público-privada, prefeito? Que o senhor tem que tomar cuidado com ela? Nenhuma. Cuidado temos que ter sempre. Você está na função pública, é preciso ter cuidado. Mas, primeiro, nenhum conflito de interesse. É uma nova forma de administrar. Nós já colocamos em 70 dias, em 73 dias, na Prefeitura de São Paulo, investimentos de mais de 200 milhões de reais. Só de remédios, 126 milhões de reais que foram doados. Inclusive por esse laboratório que eu falei das vitaminas que doou. Mais de um milhão e meio de reais, sem nenhuma contrapartida de nada, para ajudar a população mais carente, que depende dos remédios, nas unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo. Eu sou um gestor. Eu faço aquilo que é possível fazer. E a melhor forma de fazer é tomando atitude. Ao invés de reclamar, de dizer que o meu antecessor não deixou dinheiro para isso e para aquilo, que não cabe esse tipo de discussão, a população quer resultado, eu fui buscar recursos e apoio no setor privado. para automóveis, motocicletas, alimentos, produtos para a população em situação de rua, material de construção, material de acabamento, serviços e obras, para melhorar a situação da cidade. Não há nenhuma incompatibilidade nisso. Apenas uma forma diferente de fazer gestão. E quer saber, Kenneth? A população aprova. Majoritariamente aprova. Não tema que possa avançar ali o limite da ilegalidade, que o Ministério Público possa impedir. O que a população faça isso com transparência, com chamamento público, não há mal nenhum. O que a população quer é o benefício disso. E o debate ideológico, ela não está interessada nesse debate. Ela quer o benefício. Bom, uma auditoria do Tribunal de Contas do município apontou falhas no edital do programa Corujão, que é um programa que na campanha havia muita descrença em relação a ele. Eu mesmo fiz uma pergunta para o senhor, perguntando como ele seria viabilizado. E é um programa que está andando, as pessoas reconhecem que tem sido uma iniciativa positiva da Prefeitura. No entanto, essa equipe lá do TCU diz que vê subjetividade na distribuição do... TCM, desculpa. Estou para fazer uma pequena conexão, professor. É o meu vício de Brasil, o Tribunal de Contas da União. É o TCM, o Tribunal de Contas do município. Obrigado, prefeito. Ah, imagina. E essa equipe do Tribunal de Contas do município diz que o edital não reúne condições para continuar com o programa. Como é que o senhor vai responder essa... Já foi respondido, já foi esclarecido. Eu pedi ao próprio secretário de Saúde, o Wilson Polaro, que fosse ao Tribunal de Contas do município para esclarecer isso ao conselheiro que fez essa manifestação. Ele foi e convenceu o conselheiro de que as informações estavam corretas, o procedimento também, e não houve nenhuma limitação imposta pelo Tribunal de Contas do município, que, aliás, merece o nosso respeito. Eu estive lá semana passada, começando com todos os conselheiros que integram o Tribunal de Contas do município. Bom diálogo, transparência e ação respeitadora. É assim que nós vamos fazer a gestão na Prefeitura de São Paulo. E isso se aplica também à Câmara Municipal de São Paulo. Falta de remédios. Muita queixa de que lá na ponta os remédios não estão chegando. Como é que o senhor pretende resolver? Não estava. É difícil. Esse é um problema grave e agudo. Aliás, a saúde é o problema número um, número dois e número três da cidade de São Paulo, que provavelmente é o principal problema de outras cidades brasileiras também. Nós tivemos um esforço enorme para colocar os medicamentos nas unidades básicas de saúde. Queria dizer aqui a você, sem estigmatizar a gestão anterior, repito que isso não é contributivo, mas eu tenho que falar a verdade. A gestão anterior não fez a compra dos medicamentos que deveria ter feito em setembro e outubro. simplesmente não fez, está documentado. Ou seja, nós iniciamos a gestão em janeiro sem medicamentos para distribuir nas unidades básicas de saúde. E tivemos que fazer duas ações. Uma, pedir doações, que foi o que eu fiz. Porque o processo de compra leva 90 dias e mais 30 dias de logística para chegar os medicamentos até as unidades básicas de saúde e os hospitais. A população não tinha tempo para ficar esperando todo esse processo que, repito, deveria ter sido feito em setembro, para que em dezembro os medicamentos estivessem disponíveis para a logística e a distribuição. Fizemos isso, alcançamos 60%, 62% de toda a necessidade. Mais recentemente, ampliamos mais 20%. E ainda faltam cerca de 20%. Eu espero que até o final do mês de março estejamos perto dos 100%. Perfeito, falar um pouquinho de política nacional, a entrevista está chegando ao final, tem que correr um pouquinho aqui. Acelerando. Acelerando. O Magalhães Pinto, que foi um importante político mineiro, ele dizia o seguinte, política como nuvem. Você olha e ela está de um jeito, você olha de novo e ela já mudou. O senhor concorda com essa frase? Concordo. Acho a frase de sabedoria do nosso velho Magalhães Pinto com a sua trajetória de cinco décadas de política, de vida. Pois é, prefeito. Muitos políticos no PSDB querem invocar essa frase para eventualmente convencer o senhor a ser candidato à presidência da República. Por que eu pergunto isso? Parece muito claro hoje no PSDB que o nome mais forte para disputar a presidência é mesmo do governador Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, tem o apoio do senhor. A correlação de forças internas hoje indica isso. No entanto, as pesquisas vêm mostrando uma queda dos tradicionais nomes tucanos que são apontados para concorrer. Além do Alckmin, além do Serra e também o Aécio. Ou seja, a Lava Jato pode inviabilizar ou criar dificuldades, pedras no caminho para projetos presidenciais, tanto do Alckmin, do Serra e do Alckmin. Nesse contexto, é irrevogável, irreversível, imutável a sua decisão de não ser candidato à presidência em 2018? Ou se as nuvens mudarem, o senhor pode rever? Olha, provavelmente Magalhães Pinto deve ter dito, não há nada irreversível, imutável, exceto a morte. Se ele não falou, outro bom político deve ter falado isso. Então, essa é a minha resposta. Mas eu reafirmo o que você já disse. Meu candidato à presidência da República é o governador Geraldo Alckmin. Não é apenas porque nós temos uma amizade de 36 anos e não é apenas porque me apoiou para a Prefeitura de São Paulo, é porque ele é bom, ele é competente, ele é sério, dedicado, honesto, é um bom gestor, é um quadro excepcional do PSDB. Mas eu quero aproveitar, querente, para dizer que eu defendo as prévias. Defendo as prévias para o governo do Estado de São Paulo e defendo as prévias para a presidência da República no âmbito do PSDB. A forma mais democrática dá trabalho, aliás, democracia dá trabalho, mas é a melhor. Eu me lembro das prévias, numa época lá em que havia muita descrença no PSDB, eu escrevi lá, que o senhor já falei no SBT que o senhor ia ganhar as prévias com base nas informações. E você até fez uma outra, vou até dizer uma coisa que você não mencionou, você defendeu as prévias, porque haviam figuras importantes do PSDB, que eu aliás respeito, mas que tinham discordância, pensavam que não era preciso ter prévio. Acordo de caciques. Já está feito, já falava-se até aquela situação da mesa com vinho e tal, já está tudo resolvido, não precisa ter prévio, você fez a defesa, prévio é bom, prévio é importante, continua nessa mesma defesa. As nuvens da política em relação ao governo de São Paulo, é também algo que pode estar no caminho do senhor, se mudar, se houver um apelo nesse sentido? Eu vou usar o mesmo Magalhães Pinto, nada é irreversível, eu não tenho isso como planejamento, eu sou prefeito e estou prefeitando. O melhor que eu posso fazer é ser um bom prefeito. Prefeito, impacto da nova lista do Janot, tem toda uma expectativa, estamos aqui numa segunda-feira gravando uma entrevista com o senhor aqui na sede da Prefeitura, ele deverá pedir abertura de inquérito contra políticos, inclusive políticos importantes do PMDB e do PSDB, que é o seu partido. O senhor, como prefeito de São Paulo, tem uma voz importante no debate público, qual vai ser o impacto dessa lista na classe política? Há que se avaliar, não se pode prever ainda, há que se avaliar e há que se apurar, principalmente dar o direito a todos, indistintamente, seja qual for o partido, à ampla defesa. Isso eu acho a forma, primeiro, mais correta, antes de punir e antes de fazer o julgamento, é dar a oportunidade da defesa e só classificar as pessoas como culpadas depois que de fato forem culpadas. Então, há que se avaliar isso sempre com muita cautela, com muito cuidado. Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e Geraldo Alckmin defenderam uma diferenciação entre o Caixa 2 para a campanha eleitoral, num Caixa 2 que vai para o bolso do político para enriquecimento ilícito. E tem gente que defende votar uma anistia no Congresso. Pergunto, concorda com a tese e diferenciar? E o caminho é votar uma anistia no Congresso ou provar caso a caso na Justiça? Eu acho que a tese tem que ser avaliada. Eu não concordo com ela, mas ela tem que ser avaliada. Aliás, não só eu, não só eu. Há ministros... Mas o senhor discorda? É o discordo do Caixa 2. O Caixa 2 é totalmente... Mas na tese de diferenciar? Não. É preciso ter um novo formato. O formato atual, o formato passado e o atual não funcionam. Eu conversei com o ministro Gilmar Mendes, que, aliás, é uma das figuras mais brilhantes e consenciosas do judiciário brasileiro e ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu disse ao ministro Gilmar Mendes, a forma atual como está, ela não vai ser viável para as eleições de 18, seja a nível de governo do Estado, dos legislativos estaduais, assim como no plano federal. É preciso reestudar este tema e colocá-lo num debate mais adequado. Porque tem uma coisa importante, que é o seguinte, essa tese está ganhando força no momento em que a Lava Jato está se aproximando dos tucanos e do PMDBistas. Essa coincidência não é positiva. Não parece acordão? Ela torna mais vulnerável a tese. Por isso é que eu não me filio a ela, embora compreenda a tese. Isso é o que eu queria dizer. Eu compreendo a tese, mas ela se torna mais vulnerável dado o estágio avançado do Lava Jato. Membros do seu partido vão responder lá inquéritos no Supremo Tribunal Federal a se confirmar todas as informações de bastidor que a gente tem. É uma ampla defesa. O fato de você ser indiciado não significa que você é culpado. O senhor tem sido um crítico muito duro do Lula e do PT, de uma forma geral. E continuarei assim. Agora, esses inquéritos não colocam todo mundo no mesmo barco e não tiram a autoridade moral do PSDB para criticar a corrupção do PT? Não. Até porque são atitudes distintas. O PSDB não é PT. O PT, de forma geral... A informação é diferente? Salvo exceções, não. A profundidade da corrupção do PT, Kennedy, foi a maior montagem de quadrilha na história política do mundo, do Brasil. Uma quadrilha que se apoderou do governo federal, processando, defendendo a corrupção abertamente, estabelecendo cotas, inclusive. Não há como se comparar essa ação criminosa... Mas há nas relações, informações... Desculpa interromper de novo. É importante discutir isso com o senhor, para o senhor responder claramente, me permita com respeito colocar. Há informações de bastidor, de delatores apontando que na cidade administrativa, em Minas, o próprio Aécio teria intermediado um pedido de contribuição, um percentual ali. Há acusações em relação ao Serra, ao Aloysio. Há informações de que o Adir Assad, operador de campanhas aqui em São Paulo, quer fazer uma delação premiada. Há rumores de que o Paulo Preto pode fazer uma delação premiada. E a gente viu nos últimos anos, em São Paulo, prefeito, o Ministério Público de São Paulo não investigou acusações de corrupção no nível em que o Ministério Público Federal investigou em relação ao PT. Portanto, essa corrupção do PSDB, ela não está mais protegida, não está mais escondida? Bom, primeiro, não há corrupção do PSDB. Há suspeitas, é diferente. Não há transitado em julgado. E nem me cabe aqui avaliar também o Ministério Público, seja federal, estadual ou nas respectivas áreas de atuação. Eu confio no Ministério Público e confio na Justiça também. O que eu entendo é que tudo tem que ser bem apurado. Mas estabelecer comparação de PSDB com PT é forçar bastante a tinta. Eu sei que você não está fazendo isso. A diferença é que o PT fez a corrupção. Isso é real. Todos os ex-tesoureiros do PT foram presos. Estão cumprindo pena. O Zé Dirceu, que é o grande mentor do projeto de poder do PT, está preso. Vários ex-parlamentares do PT estão presos. Estão cumprindo pena. É diferente. Se forem descobertas corrupções e provadas em relação a tocando, você vai ser tão duro quanto o senhor está sendo agora em relação a... Aplique-se a pena. Aplique-se a pena, é claro. Prefeito, chegamos aqui no final. Tem um pinga-fogo. Queria que o senhor respondesse... Você gosta do pinga-fogo. Eu gosto do pinga-fogo. Por favor, uma ou duas palavras. Tá bom? Vamos fazer aqui. Getúlio Vargas. Uma história. O Serenio Kubitschek. Uma boa história. Jango. Uma história. Ditadura militar de 64. Para esquecer e condenar. Tancredo. Um bom nome e uma boa história. Sardem. Um homem de bem. Apesar de ter cometido alguns erros, um homem de bem. Collor. Uma tristeza. Tamar Franco. Ajudou, contribuiu. Fernando Henrique Cardoso. Um homem de bem, um sábio. Lula. Uma tristeza, um desastre completo. Dilma. O desastre na versão feminina. Michel Temer. Um homem de bem, que pode passar para a história se continuar fazendo bem feito, como um pacifista. Um filme preferido. Aquele que me agrada e que me faz passar o tempo. Não ocorre nenhum agora, não? Não, nenhum. Um diretor de cinema preferido. Também, da mesma maneira. Eu não sou cinéfilo, eu não tenho pelo cinema, vamos dizer, um entusiasmo. Eu gosto do filme para assistir com a minha esposa e com os meus filhos. Um cantor. Roberto Carlos. Uma cantora. Gal Costa. Um ator. Aliás, posso acrescentar, além da Gal Costa, a Fafá de Belém, que eu tenho uma paixão enorme por ela também. Um ator e uma atriz. É só fria, né? Tantos amigos aí, eu prefiro não declinar. É só se falar de fora, porque eu tenho muitos amigos dentro do mundo das artes. Já vou ser esbofeteado com o negócio do cantor e da cantora, né? Fala de fora, então. Humphrey Bogart, para usar aí um passado longínquo. E das mulheres, vamos usar aqui em sua homenagem a Marilyn Monroe. Figura bonita, alegre. Um ídolo. Meu pai, Antônio Hermírio de Moraes, dois nomes que me influenciaram muito. Na vida familiar, a estrutura que meu pai pôde nos oferecer, que não foi dinheiro, não foi posses, mas sim o legado da moralidade. E o Antônio Hermírio de Moraes, um exemplo de vida em toda a sua existência. Um livro. O meu livro de cabeceira é o livro que meu pai escreveu e não pôde publicar. Então, ele não está editado ainda. Eu leio sempre os parágrafos que ele deixou como um bom ensinamento. Aliás, ele e o meu irmão Raul. Ele vem de editar, não tem título? Eu estou avaliando ainda se isso... Não, porque ele não terminou. Então, avaliamos se valeria a pena ou não. Achei que, principalmente nesse momento, sendo prefeito de São Paulo, podia ser algo um pouco forçado e mal interpretado. Então, as lições, nesse momento, ficam para os filhos. Uma frase, um pensamento ou um poema do qual o senhor gosta bastante? Nunca desistir do seu sonho. Nunca. Prefeito, obrigado pela entrevista do senhor. Obrigado, prazer. Obrigado a você.